Oi, gente! Boa tarde! Começando mais um vlog aqui no canal. Tô começando esse vlog agora às duas e dezessete da tarde. Eu e minha mãe, a gente tá indo fazer a compra, a compra do mês. E eu vou compartilhar com vocês a minha compra desse mês, tá? Vou levar vocês junto comigo, vou mostrar os preços das coisas pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas mês passado eu não fiz a compra do mês. Só sei que as coisas aqui em casa, gente, rendeu. Mas esse mês eu já vou, já vou agora no começo do mês, que tá precisando das coisas. Já arroz, acabando, óleo. E eu também, gente, essa semana eu vou trazer aqui pra vocês um cardápio completo para o Dia das Mães. Vou dar uma sugestão pra vocês, né, do que vocês vão poder fazer aí pra mãezinha de vocês. É, até quem é mãe, né, que vai cozinhar. O caminhão passou, gente, que barulho. Até quem é mãe mesmo que vai cozinhar, é no domingo, Dia das Mães, né, eu vou trazer pra vocês um cardápio bem gostoso, bem fácil de fazer, com uma sobremesa também muito fácil de fazer e fica assim tudo uma delícia. Então, daí eu já vou aproveitar, já vou comprar as coisas do mercado. E é isso aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Bora pra mais um vídeo. E olha, gente, o nosso dia, que lindo que tá, bem gostoso, calor, muito bom. E hoje, gente, é segunda-feira, eu acho que eu nem falei pra vocês, né, e amanhã já vai dar pra vocês estar assistindo esse vídeo, que é na terça. E como vocês viram aí, eu não gravei o meu vlog de final de semana pra vocês, né, não fiz mostrando o meu look da igreja. Ai, gente, eu acabei nem pegando o celular, mas o meu final de semana foi muito bem, graças a Deus. Fomos na igreja, as crianças também foram no culto de jovens, estava muito bom. Então é isso, tá bom, gente? Vamos lá, né? Já vou indo, senão eu vou acabar me atrasando. Minha mãe já tá lá fora me esperando, só vou tirar o carro agora. Então vamos lá, gente, vamos começar a pegar as coisas, sal, eu não vou precisar. É, deixa eu ver aqui, o que que eu vou pegar? Vou começar pegando aqui minha farinha de trigo, aventurelli, tá saindo R$ 3,99. Vou levar uma só. Opa! É, minha mãe, você comprou esse dia uma, mãe. Açúcar, gente, eu não vou precisar. Eu não vou levar açúcar, vou só levar arroz. Vamos ver quanto que tava arroz. Bom, eu acho que eu vou levar esse arroz da L. Tá R$ 23,89 o arroz da L. Qual, mãe? Você pegou o piscine? Tá quanto? 19, pouquinho? Ah, então pega um pra mim, então. Pega dois pra mim, mãe. Ó, o piscine, gente, tá saindo R$ 19,59. Tá um pouquinho mais barato do que o Zaelic. Eu gosto desse arroz da L, que ele cresce bastante. Tá R$ 23,89. Verdade, o piscine também cresce bastante. E ele fica bem branquinho. Você vai levar um, mãe? Eu não, eu tenho bastante, né, tá? Porque a Ângela deu, né? Nem precisa, né? Mas tá bem bonito mesmo o feijão, olha. E tá saindo R$ 5,59. Eu não vou levar também, porque... Lembra que eu mostrei pra vocês que eu ganhei da minha tia? Então eu não vou levar. Tá diferente esse daí, né, mãe? Eu vou levar óleo. Deixa eu pegar o óleo aqui. Eu gosto do óleo liso, que tá saindo. Ó, tá R$ 6,79. Eu vou levar R$ 5,00. Olha, gente, agora eu tô pegando aqui essas buchinhas de lava-louça. Tá saindo R$ 3,35 com R$ 4,00. Agora vamos ver o que eu vou querer. Bom, eu acho que aqui não vou precisar de nada. Bombril, vou levar um. Vou levar um bombril. Aqui tá saindo R$ 1,79. E essa esponjinha aqui, ó, de asco, gente, que é muito boa, né? Deixa as panelas um brilho que nossa. Ó, tá saindo por R$ 3,10. Uma dessa daqui dá pra mim usar o mês inteiro. Então deixa eu ver agora. Deixa eu pegar. Vamos ver. Esse daqui eu não vou precisar de matar pernelongo. Ai, mãe, pega um pra mim desse daí também? Esse paninho de chão? Ai, tão bom esse paninho. Tá saindo R$ 4,65, mãe? É. Por que que tem um de R$ 6,50? Aquele é maior. Porque ele é maior. Eu comprei uma vez e não gostei, filho. É, verdade. Vamos levar desse menor aqui. É melhor. Agora vamos pegar como... Qual a diferença desse daqui? Esse daí, eu acho que é tudo igual. Parece lavagem perfeita, sanitiza e higieniza. É o mesmo preço, né, mãe? É. Hã? Eu acho que sim. Porque esse daqui tá saindo R$ 16,99. Lavagem perfeita também. Acho que deve ser, né? Bom, vou levar um desse mesmo. Hã? Então tá, vou levar um desse. Eu tenho ainda um pouco lá em casa? Nossa, como tá caro o sabão, hein? Olha, R$ 8,49, gente. E olha, eu também gasto bastante lá em casa. Muito caro. Agora vou escolher uma maciante. Eu tô enjoada já do Comfort. Aquele Comfort azul, tô enjoada. Vamos ver qual que eu vou escolher aqui. Não sei se eu... Eu não sei se eu levo o E... Ou eu levo esses que é concentrado, ou esse daqui, ó. Não sei se eu vou levar. Você viu que o teu pai levou pra mim? Tava tão cheiroso, né, mãe? Com a roupa, né? Eu vou experimentar, eu acho, aquele vermelhinho ali da Bom Liju. Vamos ver se ele é bom. Esse aqui não tem cheio. Gente, hoje eu vou levar esse aqui, ó. Da Soft. Tá muito gostoso o cheiro dele. E olha que baratinho. Gente, R$ 5,20. Vou mudar um pouco, porque, sério, tô enjoada já do Comfort. Agora a gente vai pegar cheirinho pra colocar no banheiro. É bom esse, mãe? É um cheirinho bem sobezinho, ó. Ah, é? É gostosinho o cheiro dele. Acho que eu vou levar esse. E esse, mãe? Tá falando pinho sol perfumado. Não deve ser fedido, então. Cheira esse, pra gente ver. Só que esse, ó. Esse é bem carinho, né? Não é caro. R$ 4,27. Não dá muito. Cheiroso? Deixa eu sentir o cheiro. Ah, é um cheiro bom. Não é um cheiro enjoativo. É, gostoso. Mas, ah, acho que eu vou levar esse aqui mesmo. Ele é bom porque, ó. Tá bom bril, ó, mãe. Vou levar um desse. R$ 2,99. Levo três. Vou levar dois desse. Vou colocar bastante no banheiro. Fica bem cheiroso. Agora vamos pegar um veja desse daqui. Que ele é muito bom. Que vocês sabem que eu amo, né? Tá saindo R$ 8,69. Agora eu vou pegar detergente. E hoje, gente, eu vou levar o IP. Eu tô achando melhor o IP do que o Limpol. Ele esfuma mais. A gente gosta de usar o IP pra lavar calçada. É muito bom, né, mãe? Nossa, é ótimo. Aham. Nossa, ele esfuma bastante. Tá saindo R$ 1,89. Eu vou levar cinco. Agora a gente tá aqui na parte do macarrão. O macarrão eu acho que eu vou levar só esse aqui que é de espaguete, né? Que fala, né, mãe? Não tem o que é o pacotinho menor da Urso? Sim, ó. É, esse daí. Eu gosto dele. Eu amo esse aqui. Aham, é muito bom. Um só eu vou levar, mãe. É muito bom, gente, essa marca de macarrão Urso. E ele é bem baratinho, ó. R$ 3,15. E também vou levar agora, vou pegar molho de tomate. Nossa, não tá tendo molho de tomate daquele sachê que eu gosto? Da pomarola? Ai, não tem da pomarola. Então eu vou levar... Vou ter que levar um desse daí do elefante. Vou levar esse daqui, ó. Do elefante. Tá saindo R$ 3,89. Vou levar um desse aqui. A Maria Clara gosta. A Maria Clara gosta, né, mãe? De miojo. E vou levar um milho. Tá saindo, ó. R$ 2,19. Vou levar dois sachêzinhos desse daqui. Vou levar, gente, um palmito. Eu não tenho o costume de usar palmito. Mas eu vou levar pra gente fazer no nosso... No cardápio que eu vou mostrar pra vocês, né? Pro dia das mães. Então, ó. Vai precisar de palmito. Esse palmito tá saindo R$ 12,89, ó. É o palmito pupunha. Minha mãe falou que esse aqui é o melhor. Não, gente. Pera aí. Eu tava pegando a marca errada. Tem que ser dessa aqui, ó. Dessa marca Castelo. Minha mãe falou que é muito bom. Vou pegar ketchup. Gente, esse ketchup aqui é muito gostoso. E, ó. E baratinho. R$ 5,95. Então, ketchup peguei. Também vou pegar mostarda, que a gente também vai precisar no nosso cardápio. Mostarda. Tá saindo, ó. Das Aelle de 180 gramas. É o que eu peguei. Tá saindo, ó. R$ 4,29. E vou pegar também uma Helmas. Tá saindo R$ 5,69. Gente, eu vou levar esse aqui também da Pomarola. Que ele é muito bom, ó. Esse caseiro aqui tá saindo R$ 3,39. Agora, eu vou pegar um desse aqui, ó. Um barbeador. Que tá saindo R$ 2,38. Pasta de dente. Hoje eu vou levar essa daqui, ó. Da Sorriso. Tá saindo R$ 3,99. Eu vou levar uma só porque lá em casa tem. Sabonete. Eu vou levar, gente. Dois só porque lá em casa tem também. Vou levar esse aqui, ó. De erva doce. Da Nivea. Que tá saindo R$ 1,95. Shampoo. Vocês sabem que eu nunca pego aqui, né? Sempre compro na farmácia. Que sai bem mais em conta. Bom, gente. Eu tô aqui na sessão agora de café. Mas café eu não vou levar. Porque eu tenho lá em casa. Mas eu sempre gosto de usar da Melita. Aqui, ó. É muito bom. R$ 11,36. Tá? Da Melita. Deixa eu ver. Filtro de papel também não vou precisar. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Ah, é. Vou levar um desse daqui, ó. Gostoso, né? É bom ter um desse aqui em casa. Ele tá saindo, ó. R$ 4,49. Vou levar hoje, gente, uma veia. Ó, tá saindo R$ 2,05. Também vou levar o Nescau. Faz tempo que eu não pego o Nescau, né? Hoje eu vou levar. Eu gosto de fazer bolo com Nescau. Bolo de chocolate, ó. Tá saindo R$ 5,45. Gente, eu vou levar um chazinho hoje. Até a mãe vai levar. Chá verde, gengibre, abacaxi e hortelã. Olha, é um coquetel. É, tem um monte de coisa, né? Só que eu tô em dúvida se eu levo esse aqui, ó. Que é cidreira, limão e mel. Ou esse aqui, ó. Que é capim, cidreira, limão e gengibre. Deve ser uma delícia também, né? Mas eu vou levar hoje. Vou levar esse aqui. Você vai levar esse, ó. Chá verde, gengibre, abacaxi e hortelã. Ah, mas é bom esse aqui pra tomar pra dormir, mãe? Mas esse aqui também. Capim e cidreira é bom pra dormir, mãe? O mais bom é esse que é camomila. Ah, é? Abacaxi e hortelã. Nossa, deve ser muito gostoso, né? Uhum. Ah, eu vou levar um desse daqui hoje de gengibre pra mim provar. É gostoso tomar chazinho antes de dormir, né? De gengibre. Aham, eu vou levar esse, ó, mãe. Capim e cidreira, limão e gengibre. Então, né? Ó, tá saindo nove e vinte e nove. Vem com quinto saquinho. Vou levar pra mim provar. Esse aí deve ser muito bom, mãe. Olha, gente, que legal. É camomila, cidreira e maracujá. Chá leão. É, esse é marca boa, mãe. É do leão mesmo. Leva um desse. Não, vou levar esse daqui, ó. Esse e esse, né? Vou levar, gente, agora um maguari desse daqui, ó, de maracujá, que a gente também vai usar no nosso cardápio. Pra fazer a sobremesa. Então, vão se preparando aí também, viu? Vou levar um suco de caixinha também. O Léo ama, gente, esse suco de caixinha. Ele ama esse aqui, ó, de péssico. Vou levar um pra ele, ó. Tá saindo seis e quarenta e cinco. O vô gosta, hein? Legal, né, mãe? Que esse aí tem adição de açúcar. E esse daqui não fala que é sem adição de açúcar, ó. E é tudo igual. E é o mesmo preço também. E, ó, tudo que tá aqui, tá aqui, ó. Pois é, não entendi. Eu não gosto de caju. Ai, caju também não. Vou levar um desse aqui. Desse aqui, ó, de pêssego. Bom, gente, agora estamos aqui na parte das bolachas. E eu vou ver qual eu vou pegar aqui pras crianças. Vamos ver qual que eu vou pegar. Bom, vou levar um desse daqui, ó, da Todd. Que tá saindo quatro e nove e nove. Ó, vou levar desse daqui também, que tá saindo três e quarenta e cinco. Bolachinha pra quina, ó. Eles gostam desse daqui, ó. De morango, tá saindo um nove e nove. Eu vou levar umas quatro dessa aqui. E de chocolate? De chocolate eles não gostam muito, mãe. Eles gostam mais dessa daqui que eu tô levando. Eu vou levar uns cinco desse daqui, porque a Rafa leva na escola também umas bolachinhas. Vou levar também um óleo. Essa é a bolacha, hã? É a menininha que tava perguntando pra mim se era bolacha. Então, ó, gente, vou levar um desse daqui, ó. Que tá saindo cinco e meia e nove. Ó, vou levar uma bolachinha dessa daqui, ó. Maria, da Mabel, que tá saindo três e nove e nove. Vou levar uma torradinha dessa daqui, ó, gente. Que tá saindo três e nove e nove. Agora, gente, leite condensado, três e nove e nove. Vou levar cinco desse daqui da frimesa. E eu vou pegar, gente, um bolo desse daqui, ó, da Flechma. Opa, caiu. Que a gente também vai usar no nosso cardápio pra fazer a sobremesa. E tá saindo cinco e nove e nove. Barra de chocolate, que também vamos usar no nosso cardápio. E, ó, quatro e cinquenta e nove. Vou levar esse daqui, ó, gente, que é quarenta por cento cacau. Gente, agora eu tô aqui, ó, na parte dos iogurtes. Vou começar a pegar aqui pras crianças esse aqui, ó, leite fermentado. Que tá saindo cinco e dezenove. Vou pegar agora aqui um iogurte natural pra fazer bolo. Tá saindo um e oitenta e cinco da frimesa. Da noninho, da batavinho. É bem gostoso esse da noninho, da batavo. Tá saindo cinco e meia nove. E iogurte. Tá saindo três e treinta e cinco, ó, da frimesa. Vou levar duas bandejas desse daqui. E vou levar um desse daqui, ó, gente. Que eu tô com vontade de comer esse aqui. Vou levar um pra cada um. Tá saindo, ó, dois e meia nove com dois. Agora, gente, eu vou pegar alho. Tá saindo, ó, vinte e um, noventa e cinco quilo. Eu vou pegar aqui porque no mercado lá perto de casa tá saindo mais caro. Tá vinte e oito reais. Vou também, gente, pegar beterraba. Olha que linda que ela tá. Ela tá bem firminha. Tá quatro e vinte e seis o quilo. Ó, vou pegar um requeijão. A gente também vai usar requeijão no nosso cardápio. Vou levar da frimesa, que tá saindo cinco e vinte. E agora eu vou pegar uma manteiga. Ó, a manteiga eu vou levar hoje da... Deixa eu ver qual que eu vou levar. Vou levar da frimesa mesmo. Tem da frimesa, tem da Batavo e da aviação. A aviação tá vinte e nove e cinquenta e oito. Da Batavo, vinte e três e quarenta. E da frimesa, vinte e quarenta e nove. Vou levar essa daqui, ó, com sal. Peguei, gente, uma linguiçinha também, ó. É bem gostosa essa linguiça. É eles que fazem. E é muito boa. É linguiça mista. E agora eu tô pegando, gente, um maracujá. Porque a gente também vai usar no nosso cardápio pra sobremesa. Eu vou levar um só que já vai ser o suficiente. E eu sempre gosto de levar esses que é mais murchinho, assim. Não sei porquê. Parece que eles sempre estão mais cheios. E olha que delícia, gente. Poncã. Olha que gostoso. A mãe tá levando pra nós chupar. É gostoso com comida, né, mãe? Olha, já tem poncã na janta e linguiça. Muito bom. Com arroz e feijão, olha. Perfeito. Ó, gente, pegar uma pimentinha. Tá três e noventa e nove. Gente, eu já terminei de fazer minhas compras, ó. E eu já tô passando. Gente, já cheguei em casa, graças a Deus. Coloquei aqui em cima da mesa pra vocês verem bem certinho. Então, ó, aqui tá os iogurte. Buchinha de lavar louça. Essa esponja maravilhosa que deixa as panelas bem brilhosa. Bombril, sabonete, leite condensado, creme de leite pra nós fazer a sobremesa bem gostosa. Café solúvel, nescau, aveia, óleo. Aqui tá as bolachinhas. Milho. Ai, gente, eu amo esse milho aqui, ó. É muito gostoso esse milho fujini. Mostarda, ketchup, os molhos de tomate, macarrão. Ali tá beterraba, alho e maracujá que a gente vai usar pra nossa sobremesa. Que a gente vai usar no nosso cardápio, né? Pro dia das mães. Ó, esse aqui também a gente vai usar, eu falei pra vocês, né? Nossa massa de bolo, chocolate, pimenta, linguiçinha. Que eu vou fazer na janta. Farinha de trigo. Arroz. Esse chazinho que eu tô com muita vontade de experimentar. Que deve ser muito gostoso, né? E aqui, ó. Os produtos de limpeza. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, quantos que deu. Olha, gente, o total tinha dado 407,59 centavos. Aí eles dão desconto, ó. Deu desconto de 8,15 centavos. Deu 399,44 centavos. E a compra da minha mãe, gente, também deu isso. Deu certinho. A minha deu 399 e da minha mãe deu 400 reais. E a minha compra, gente, sempre dá mais ou menos esse valor. Lógico, né? Que eu não comprei a carne, verdura. Porque eu sempre comento com vocês que a carne eu pego em outro mercado. Leite também pego em outro mercado. Verdura também pego sempre em outro mercado. Que tem um mercado aqui perto de casa. Que eu gosto muito de comprar as coisas ali também. Principalmente carne. Que a carne ali é bem fresquinha. E o preço também é muito bom. Ai, gente, eu acho que em torno. Vamos dizer aí, colocando carne e tudo. Porque carne tá caro, né? Será que eu devo gastar o quê? Uns mil reais por mês? Deve ser isso, gente. Eu nunca somei, sabe? Pra ver, assim, o total real, assim, da compra. E mais com a carne. Nunca somei. Mas eu acredito que deve ser isso. E eu vou finalizar meu vídeo, gente. Eu vou editar esse vídeo pra amanhã. Vocês já estão podendo assistir, né? Porque eu tô atrasando muito pra colocar vídeo aqui já, né? Olha, não coloquei sábado. Não coloquei hoje, que é na segunda. Mas amanhã, se Deus quiser, vai ter vídeo pra vocês já, tá? Então, é isso, gente. E no próximo vídeo eu vou mandar beijinho pra vocês. Eu tô com bastante beijinho pra mandar pra vocês. Eu já anotei ali no caderno. Bastante beijinho. Só que hoje eu não vou, gente. Porque eu cansei, sério. O mercado cansa, gente, né? Então, eu vou finalizar o vídeo já. E vou guardar essas coisas, tá bom? E vou comer também. Porque que fome que me deu. Agora já é... Deixa eu ver aqui, gente. Que horas são? Tô até perdida aqui. Deixa eu ver. É 5h11 já, gente. Então, eu vou comer alguma coisa e vou guardar aqui minha compra. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Um big beijo e tchau! 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 Tchau, tchau.